Olá pessoal, eu sou o Thiago Vieira, seja muito bem-vindo ao canal Direito Religioso, hoje um assunto muito, muito campeão. É isso aí, eu sou o Jean Regina, você é muito bem-vindo, campeão, para poder estar aqui conosco conversando sobre temas que são importantes para o mundo do direito e o mundo da religião, falando hoje sobre um instituto importantíssimo no direito real, direito das coisas, mas que também tem gente que confunde com Fórmula 1, com Ayrton Senna. Vamos falar sobre Uso Campeão. Uso Campeão, é isso aí. Barbaridade, Tchê Bagual. Uma mistura de Ayrton Senna com Bagual, aqueles. Com o Baitaca. Baitaca, é isso aí. Vamos que vamos. Gente, que tal falar desse tal de Uso Campeão? O que é Uso Capião? Que instituto é esse? A primeira coisa a aprender, não é Uso Campeão, Bagual, é Uso Capião. E outra, não é O Uso Capião, é A Uso Capião. Aí deixou todo mundo doido. Mas enfim, o Eder, roda a vinheta com o tema da vitória, por favor. Bom, gente, você que é pastor, você que é um membro ativo, que está sempre ali na líder da igreja, na líder eclesiástica, você sabe que muitas vezes aquele templo local onde você congrega, onde você adora a Deus de forma comunitária, foi doada para a igreja naquela popular doação nas coxas. É, ainda eu ia falar que era pelo seu bisavô, mas seu bisavô não ia fazer isso, né? É, é. Mas enfim, foi informal. É, aquela doação em que o pessoal pegou um papel de pão e eu estou passando para a igreja. Assinou por extensos. Entregou para o pessoal ali, ou às vezes nem papel de pão tem. É. O que, assim, você sabe que muitas igrejas estão em um local irregular. Na verdade, vamos ser sinceros. Sobre o ponto de vista registral. Nós sabemos que a regularização imobiliária no Brasil, como um todo, é um dos grandes desafios. E eu acho que igreja ainda é mais. A maioria, eu vou dizer, a maioria, nós estamos, por exemplo, gravando de Porto Alegre e sabe-se que em Porto Alegre existe um índice de irregularidade imobiliária que passa de 50% da área urbana. Então, imagina como é que isso não funciona em todo o país. Pois é. É um retrato de todo o país. E, óbvio, a situação das igrejas, ela tende a ser maior porque os imóveis doados, muitas vezes, lá atrás, há muitos anos, partes de outros, de todos maiores, que não eram possíveis de regularização fácil, foi passando o tempo, o crescimento das cidades na sua maioria esmagadora ali é desordenado e isso acaba também gerando efeitos diretos na propriedade urbana onde estão as igrejas. Então, é natural que tenha acontecido esse tipo de coisa. Mas, então, é importante, antes de nós falarmos diretamente sobre o ponto da igreja, trazer aqui um especialista em uso capião, o doutor Tiago Vieira. Se vocês não sabem, esse homem tem uma experiência bem interessante com esse trabalho que nós já desenvolvemos desde o início do escritório, né, Tiago? Traz para a gente, então, rapidamente o que é o Instituto da Uso Capião, o que é isso, por que ele existe e por que, então, é importante falarmos sobre isso aí? É, a gente, no escritório, já fizemos mais de 100 uso capiões, né, então temos uma experiência prática e nesse Instituto, que é tão importante para a regularização imobiliária. O uso capião deve ser a última via, quando não tem mais como regularizar mesmo, né. Você primeiro deve tentar o básico, que é a escritura pública, comprador e vendedor, vão no cartório, no tabelonato, fazem a escritura pública. Conduador e donatário. É, fazem a escritura pública, de posse da escritura pública, vão no registro de imóveis, averbam, então, essa escritura pública na matrícula, não paguem TBI, porque, como você sabe, a igreja é imune. Então, esse é o básico. Não tem como fazer isso porque a pessoa faleceu, então tenta o processo de adjudicação compulsória, se o processo de adjudicação compulsória não dá, tenta um alvará judicial no inventário. Enfim, nada disso dá. Por quê? Porque as pessoas morreram, porque não tem inventário, ou porque a área, não existe uma matrícula, aquele local que a igreja está, não tem uma matrícula, ou tem uma matrícula que tem 50 moradores, 50 condôminos. Enfim, a igreja está numa área de 300 metros quadrados, ou de 500 metros quadrados, e a matrícula tem 10 mil metros quadrados. Ou, às vezes, é tão antigo, Jean, que nem matrícula tem. Então, se não tem matrícula, o que vai fazer? Bom, essas são situações que a única forma de resolver é por meio da uso capião. Bom, lembrando que bens públicos não são passíveis de uso capião. Então, se é um bem, primeiro, de marinha, ou se é um bem de uso comum do povo, como uma praça, ou se é um bem dominical, ou se é um bem de uso especial, que tem lá um estacionamento, alguma coisa da prefeitura. Terreno baldio que seja. Terreno baldio que esteja na matrícula em nome da prefeitura, do Estado ou da União, não adianta, não tente. Você vai perder seu tempo, vai perder dinheiro. O advogado que tentar, ou ele não sabe nada de uso capião, ou ele está tentando lhe passar a perna. Então, não tente fazer uso capião de bem público. Essa é a primeira e importante dica. Porque a uso capião, antes de tudo, ele é uma forma, que nós chamamos isso em juridiquês, de aquisição originária da propriedade, né, Tiago? Ele é tão forte isso, que até coisas que estão em cima do terreno aí, elas vão... Então, digamos assim, você tem imposto, daqui a pouco aquele terreno, aquele imóvel, tem um monte de imposto devido, um monte de problema do proprietário e tal, tudo cai por terra. As obrigações próprio terreno... Não tem matrícula, tem que se abrir uma nova matrícula, ou é uma área, aquelas áreas que a gente chama aqui no Rio Grande do Sul, de área verde, né, que é área sem dono, terra devoluta, que não é do Estado, não é da União, mas também não é área de preservação permanente, não é terra de marinha, não é de ninguém, né? Parece que não existe, mas existe esse tipo de coisa. Então, bom, aí sim, aí é o momento ali do uso capião, tá? E existem, óbvio, nós vamos falar aqui sobre prazos, sobre condições jurídicas, existem uma série de situações que vai ter... Vão demandar, então, também um estudo planotimétrico... Sim, isso eu ia falar, é. Vão demandar um olhar de engenharia pra ver se... Ou seja, qualquer terreno, se o terreno não for um terreno público, sendo, então, qualquer terreno pode ser uso capido? É, a primeira coisa, né, vamos lá, por partes, a primeira coisa, tente outro procedimento que não seja uso capião, porque o uso capião é mais chato, mais demorado, tá? Não tem, tem que ser uso capião. Segundo, não é público? Não é público, beleza. Terceiro movimento que você precisa fazer... Tu tá na posse mansa, pacífica, ninguém nunca reclamou que ele tenha... Tá, essa é até outra situação, Jean. Antes dessa, que é importante, você precisa fazer um levantamento planotimétrico e um memorial descritivo. O que é isso? Você não precisa saber. Você tem que contratar um arquiteto, tá? E o arquiteto ou um agrimensor, até a profissão do agrimensor está em extinção, mas pode ser um agrimensor, um agrimensor ou um arquiteto precisam fazer um levantamento planotimétrico, que é um mapa e um memorial descritivo da área. Por quê? Porque a justiça precisa saber exatamente onde está essa área, né? Depois de fazer o levantamento planotimétrico e o memorial descritivo, você precisa ir atrás da matrícula do imóvel. Você vai no registro de imóveis da cidade e dar o endereço. Se não tiver matrícula, você vai ter que dar um jeito de achar ou a matrícula, alguma certidão. Você precisa ir atrás do documento registral. Terceiro, precisa conversar com todos os vizinhos. Tem que ter o endereço e o nome completo de todos os vizinhos, porque eles vão ser citados. Por que eles serão citados? Para ver se você não está invadindo a área deles, né? Então, essas são as questões básicas. Tem para confirmar que você está ali, que você está ali como proprietário, com ânimo de dono. Além disso, é importante você ter comprovantes de PTU dos últimos anos, energia elétrica e tal. E aí, essa coisa que o Jean falou... E se você não estiver no imóvel, se você não estiver no imóvel pelo prazo, que nós vamos falar depois, mas você tiver como comprovar que você comprou essa posse de alguém que estava no imóvel antes, ou seja, eu pego lá contas de luz daquele imóvel que não estava no seu nome, estava no nome de terceiro e mostra que você comprou a posse dele... Que é a sucessão de posse, né? Existe essa sucessão também para fins de contagem dos prazos que nós vamos falar. Está lá no nosso livro, Direito Religioso, está muito mais explicado. Aqui vai ser muito mais rápido, né, gente? Compre o livro, que lá está tudo direitinho. Mas assim, então, veja, você precisa ter... A única coisa que você realmente precisa ter sobre o ponto de vista de requisito é o ânimo de dono. Você tem que ter o ânimo de dono. Claro, você vai ter que ter os mapas, essas outras coisas, esses documentos que eu falei, mas os vizinhos e as testemunhas têm que reconhecer que você é o dono. Ou seja, não pode ser um imóvel que te emprestaram, tá? Que tem comodato, que... Não. Aluguel. Tem que ser dono. Ou que você tomou na mão grande. Até assim, até tomar na mão grande a oposição pode. Se você faz o uso campeão extraordinário, pode ser uma invasão. Então você tomou na mão grande. Mas passou o tempo. Tipo assim, não comprou, não fez nada. Isso é difícil com uma igreja, tá? Sim. Mas assim, pela lei, mesmo tomou na mão grande. Mas pensa, lá atrás, alguém fez isso e depois deu uma igreja. O prazo está correndo junto. Então assim, alguém tomou na mão grande, tá? Artigo 1238 do Código Civil. São 15 anos. Poxa, se eu tenho um terreno já e tu me tomou na mão grande, eu fico 15 anos sem fazer nada? O direito não socorre aos que dormem, já dizia. É, exatamente. Então por que eu tenho que ter o ânimo de dono? Porque eu tomei na mão grande e estou dizendo agora é meu. Eu não estou aqui defendendo, gente, movimento sem terra, movimento sem teto, reforma agrária, nada disso. Eu estou dizendo que é a lei, tá? Então assim, único requisito, ânimo de dono, tem que provar isso por testemunhas 15 anos para o imóvel ser seu. Precisa ter mapa, memorial descritivo, ART paga, conta de luz, tudo isso. E o tamanho do imóvel, Tiago? Não importa. Se o imóvel tem... Menos de um módulo urbano? Nada importa, porque é aquisição originária. Entendeu? Esse é um grande problema, inclusive. Você tem tudo certinho. Você vai registrar. Tudo certinho, Jean. Tudo. Aí o cara diz assim, é menos de um módulo urbano. Ou seja, eu estou registrando uma sessão aqui do lado do meu imóvel. Aí o cara diz, não, porque é menos de um módulo urbano. Aí a única saída, uso campeão. Tá? O uso campeão não dá quando é terreno público. Só, gente. Terreno público no sentido de ser um bem público. Bom, mas assim, você não invadiu, você comprou, você tem um contrato de gaveta, aquele contrato que não dá para registrar, que foi feito nas coxas também, né? Que a lei chama de justo título, né? Então, você comprou, é seu, não dá para registrar. Tem até escritura pública, às vezes. Não dá para registrar porque é menos que o módulo urbano ou porque as pessoas morreram. Não tem inventário. Então, se não tem inventário, como é que vai pedir um alvará judicial? Sabe? Tem várias complicações que não deixam você ter a propriedade. então é o uso capião ordinário, são 10 anos, artigo 1242 do Código Civil. Certo. E ainda tem uma outra modalidade que a gente recomenda que é o uso capião extrajudicial, tá? Porque assim, gente, esse uso capião ordinário, extraordinário, tem que citar todos os vizinhos, tem que citar a União, município, tem que citar todos os proprietários registrais. É um processo que se tudo der certo, todo mundo concordar, não tiver problema nenhum, demora 3, 4 anos. Assim, 3, 4 anos é muito rápido, tá? Com o processo digital. É, é, é muito rápido. O uso capião há média 10 anos, tá? Agora com o processo digital, tal, quem sabe? Então se tentar o extrajudicial, você vai direto no cartório e no cartório faz tudo. Só que para ser extrajudicial, primeiro, não pode ter oposição de ninguém e todos podem ser citados, né? Ou seja, as pessoas têm que estar presentes ali e tal, entendeu? Vizinhos, etc. Ainda nós temos o uso capião constitucional, que é aquele de 5 anos. Esse tem que ter o módulo. Esse tem que ser no máximo 250 metros quadrados, né? Pode ser menos que o módulo, mas não pode ser mais que 250 metros quadrados. E esse não se aplica para a igreja. Exato. Porque esse tem um requisito que é o imóvel para a sua moradia. Exatamente. E a pessoa não tenha outro imóvel. Então não é o caso da igreja, porque a igreja não é para moradia. É. Entendeu? Então não pode ser o uso capião. Não vai valer dizer que é para a casa de Deus, nesse caso. É. Então o uso capião de 5 anos, que é o uso capião constitucional, não se aplica às igrejas. Mas é isso, gente. É um processo chato, mas muitas vezes é a única forma de você conseguir ter a propriedade registral da igreja, que é importante, tá? Por quê? Porque, além de valorizar o imóvel, impede que daqui a pouco apareça um terceiro dizendo que é dono. toda uma confusão imobiliária. São as ações mais difíceis de trabalhar, são as mais complicadas, porque elas envolvem a posse de um imóvel. O imóvel, a gente sabe, que é sempre um bem muito disputado. Então é importantíssimo que nós tenhamos isso, como igreja é uma questão de responsabilidade. Se a igreja se muda, aquela obra por qualquer motivo se muda também para esse patrimônio poder ser disposto, ser vendido, é importante que ele esteja tranquilo. Ou seja, é uma questão de boa mordomia e administração da igreja. Nós estamos aí no programa Igreja Protegida, está aqui o WhatsApp para qualquer um que quiser um pouco mais de orientação a respeito disso. É o Serviço de Orientação do Direito Religioso, de compliance, para que você possa ter a sua igreja, o seu ministério, cada vez mais produzindo, ganhando almas e, obviamente, dando bom testemunho para todos. Né, Tiago? É isso aí, nosso livro também fala muito sobre isso, direitorreligioso.com.br, está aí na terceira edição, falamos muito sobre o uso campeão, tá bom? É isso aí. Para que você tenha o teu uso campeão, assista o vídeo, leia o livro, curta, te inscreva, acione o sininho, comente e seja campeão. Foi nada, bandeirada! É isso aí, campeão! Até a próxima! E aí E aí e aí E aí e aí e aí Obrigado.